Quero ver agora, se você é fera mesmo, vai! Achei, segura, por quê? Porque ela vai! Prende bem mesmo o pé na bola. Não sou fera não, mano! Cala a boca, cala a boca, ó menino. Não, não, vai pra lá, vai, deixa tua mãe. Tava indo tua mãe por ela, que não tava nem brincando.